Quando chega a noite ele me chama Nego, mas eu gosto que me leva pra sua cama Pime, se é homem eu vou passar na sua casa Você sente o mesmo, é subir, parar de drama Você tem maldade, sento com vontade De jeito que me entrega, soma o meu nível hot Então fica à vontade, que hoje é sacanagem Veste a friver, champanhe, fiz a massagem Chega a noite na hora, e vamos embora Pra tá com pressão, empiro o bundão Desse jeitinho que ele gosta, eu viro de costa Que love é pi, que love é piroca Chega a noite na hora, e vamos embora Pra tá com pressão, empiro o bundão Desse jeito que ela gosta, vai virar de costa Que love é pi, que love é piroca Chega a noite na hora, e vamos embora Pra tá com pressão, empiro o bundão Desse jeitinho que ele gosta, eu viro de costa Que love é pi, que love é piroca Quando chega a noite ele me chama Nego, mas eu gosto que me leva pra sua cama Baby, se a homem eu vou passar na sua casa Você sente o mesmo, é subir, parar de drama Você tem maldade, sento com vontade Chega a noite na hora, jeito que me pega Só no meu nível hot Então fica a vontade, que hoje é sacanagem Veste a primer, champanhe, fiz a massagem Chega a noite na hora, e vamos embora Pra tá com pressão, empiro o bundão Desse jeitinho que ele gosta, eu viro de costa Que love é pi, que love é piroca Chega a noite na hora, e vamos embora Pra tá com pressão, empiro o bundão Que love é piroca Chega a noite na hora, e vamos embora Pra tá com pressão, empiro o bundão Desse jeitinho que ele gosta, eu viro de costa Que love é pi, que love é piroca Tuta